Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse requeijão aqui, gente, bem caseiro, cremoso, fica uma delícia. Eu espero que vocês gostem, é uma receita bem fácil, vamos lá para a receitinha. Meus amores, eu vou estar utilizando um litro de leite, leite de saquinho, o leite de saquinho, gente, é melhor do que o leite de caixinha, tá? Para estar fazendo receita de requeijão, de queijo, é bem melhor. E agora eu vou cortar e vou colocar aqui na panela, agora eu vou levar no fogo até ferver. Ó, o leite tá fervendo, vou desligar o fogo. Com o leite quente, eu vou colocar 3 colheres de vinagre branco, 3 colheres de sopa, ó, vou colocar uma, duas, três. E aí eu vou deixar o leite talhar, tá bom? Não precisa ficar mexendo. Então, espera uns 5 minutinhos, para ver se talhou todo o leite, separou o leite do soro, para poder estar escorrendo, tá bom? Quem não quiser usar o vinagre, pode usar duas colheres de sopa de limão, tá? Suco de limão. Olha, meus amores, o leite já separou do soro, ó, esse aqui é o soro, e aqui só tá o leite, essa parte branca, tá vendo? Aí vocês me perguntam, ah, mas eu coloquei 3 colheres de sopa e não separou. Coloca mais duas, coloca mais duas e observa, dá um tempinho de 2 minutos e observa para ver se vai separar. Porque o máximo é essa quantidade aí, de 3 a 4, tá bom? Beirando 5, ó. E aqui eu usei 1 litro de leite, se vocês quiserem fazer mais quantidade de requeijão, pode usar 2 litros. Agora eu vou escorrer, eu separei aqui uma bacia, vou colocar um pano de prato, bem limpinho. Se vocês tiverem uma peneira bem fininha, não precisa usar o pano de prato. E agora eu vou escorrer, vou separar o soro do leite. Aí eu vou puxando aqui com cuidado. Vou escorrer todo o soro que tiver aqui no pano, tá? Se quiser deixar esfriar para poder coar, é melhor ainda, tá bom? Olha, meus amores, aqui tá o soro do leite, e aqui tá o leite, que a gente vai usar para fazer o queijo, né? Que isso aqui já é a base do queijo mesmo. Ó, eu separei aqui um pouquinho do soro, ó, tá vendo? O soro do leite. Para me colocar aqui na hora de bater. Se precisar, eu vou colocar um pouco. Para não ter que colocar creme de leite ou leite mesmo, próprio leite líquido, eu vou colocar um pouco do soro. Porque com esse soro, ó, que eles fazem a proteína, o whey protein que os atletas tomam, é feito com isso aqui, ó, com soro do leite, tá bom? Então, mal não vai fazer. Eu vou usar um pouquinho para ajudar a bater aqui, tá? Aí aqui eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga, ó. Quem quiser o requeijão mais magrinho, não coloca a manteiga. Vou adicionar também um pouquinho de sal. E agora eu vou bater. Se precisar, eu vou usar o soro. Ó, meus amores, como que tá? Ó, tá vendo? Eu vou colocar um pouco do soro, do leite, só um pouco, e vou ver se eu vou conseguir bater. Ó, gente, como que tá ficando. Eu vou bater só mais um pouquinho. Usei só aquele pouquinho do soro. Agora eu só vou finalizar aqui, até ficar bem batidinho, bem lisinho, tá? Ó, vou bater mais. Vou colocar aqui no copinho, ó. Já fica na consistência bem firme, olha. Meus amores, se você que tá assistindo esse vídeo não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Pra não perder nenhuma receitinha que eu estiver postando. Lembrando sempre de ativar o sininho, tá, gente? Olha, meus amores, a textura, olha. Olha, gente, que delícia. Bem caseiro. Se vocês gostaram, deixa o like, tá, gente? Compartilha pra outras pessoas tá conhecendo o canal, tá bom? Um beijo pra todos vocês. Fica com Deus. E até a próxima receitinha. Tchau.